Olha, eu continuei conversando aqui com o Coronel Soldário e ele me contou coisas bastante curiosas, né? Empresas pagam o pedágio, mas o motorista vem por dentro de Pinda para guardar os R$ 15,20. Não é mole não, né? O pessoal é criativo, mas prejudica o povo de Pindamonhangaba. Assim como tem gente que também barbariza aqui dentro em matéria de segurança, mas tem sido apanhada. Tivemos aí um episódio bastante relevante, deu mídia nacional. Um casal foi sequestrado no Araretama por gente ligada ao tráfico de drogas e houve um cárcere privado em Moreira César para esse casal, a polícia foi lá, interveio. Vou falar sobre isso também, Coronel, mas antes eu quero a participação popular. Nossa câmera está nas ruas ouvindo a população o que quer perguntar ao senhor. Podemos ir? Vamos lá. Polvo nas ruas. Tem que ter mais rondas ostensivas da polícia e da guarda municipal, né? É isso que eu quero, é isso que tem que ter, né? Porque os malandros, eles aproveitam o lugar assim meio deserto da população para roubar. Está aí, Coronel, nosso povo lá, o nosso telespectador está de olho, sabe lá fazer as ponderações. Está com a razão, ele? Sim, a segurança pública, ela é almejada por todos, realmente. O esforço, ele é diário, contínuo, né? No sentido de prover a segurança pública. O município, ele tem participado. Hoje, o esforço é no sentido de retornar à atividade delegada. Atividade delegada, ela é o emprego de policiais militares. Foi suspensa em dezembro, né? Sim, terminou o convênio no mês de dezembro. A documentação tinha sido enviada com antecedência para o governo do Estado e nós estamos aguardando o deslinde lá na Secretaria de Segurança Pública de um parecer que dê andamento para a celebração do convênio e, com isso, retornar à atividade delegada em torno de até 25 policiais. Ganham todos. Vejam bem, atividade delegada. O município ganha um suporte. Paga por isso. O Estado dá condições de alento a bons policiais ganharem um pouco mais na sua remuneração e ficarem satisfeitos. E a população ganha, porque PM na rua é sinal de respeito, né? Sim, são policiais que vêm trabalhar no município de Pindamanhagaba. Normalmente os policiais inscritos nessa atividade delegada são daqui de Pindamanhagaba e da nossa região. Isso é muito importante porque eles conhecem a realidade local. E são pessoas de ficha funcional exemplar, né? Exemplar, sim. Porque o próprio sistema de recursos humanos da Polícia Militar, quando o policial se inscreve, ele já faz uma pré-seleção de forma a aprovar a inscrição daquele que preenche os requisitos realmente. Eu presto muita atenção no trabalho desse pessoal da PM que vem atuar aqui, porque vejo que eles têm, assim, um grau de externar, garantir a população de uma forma simpática, educada. É uma coisa boa para a cidade, eu acho. Atendendo justamente essa manifestação dos munícipes, que já nos falou através dessa matéria, nós entendemos o seguinte. A Polícia Militar, enquanto não está realizando a atividade delegada, enquanto o município não concretiza esse convênio, essa renovação do convênio, porque está aguardando a decisão do governo do Estado, a Polícia Militar vem realizando operações na cidade com o emprego de policiais militares de toda a região que vem realizar a operação específica aqui na cidade. E eu estou vendo também a Guarda Municipal bem aparelhada nesse trabalho. Ô coronel, eu vou pedir então para a nossa externa e ver quem mais quer falar com o senhor. Ok. Vamos lá. Povo na rua. Bom, na verdade, eu quero saber se ele tem algum projeto para melhorar a segurança no bairro. Ali na cidade de Nova Jardim Luína tem muitos casos de assalto, onde as pessoas saem para trabalhar e quando voltam não tem mais nada em casa e ninguém simplesmente nem vê quando foi, quem foi. Aí eu gostaria de saber se ele tem algum projeto. Colocar mais polícias para passear no bairro, coisas desse tipo. Eu tenho visto também, coronel, em alguns bairros da cidade, placas indicando lá que existe um acerto com a Polícia Militar, de os vizinhos colaborarem, um informar, o outro dizer e tal. E, fora isso, tem o Consegue, né, que trabalha com esse negócio. Mas o que o senhor pode responder à nossa espectadora aí? Sim, com relação à Guarda Municipal. A Guarda Municipal vem realizando, a GCM atualmente, Guarda Civil Metropolitana, realizando as tratativas no sentido de usar o armamento, passar a utilizar o armamento. Então, são exames que estão sendo realizados, vão ser realizados exames psicológicos e treinamentos específicos para isso. Está sendo implantada uma ronda ostensiva municipal, uma ronda com mais reforço. Então, é uma viatura de um porte maior, para ter uma equipe maior de guardas trabalhando nessa viatura, para realizar esse apoio nos atendimentos, com vistas, né, a proteção dos bens, serviços e instalações do município. Nós temos também a participação da comunidade no Consegue, né, o Conselho Comunitário de Segurança, em que as pessoas levam lá as críticas, as sugestões, as informações. E essas informações são carreadas diretamente para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né, do Estado. E, com isso, o comando, né, da Polícia Militar e da Polícia Civil tem a noção das coisas que estão ocorrendo aqui. Por isso que eu acho que você não deve ficar, ah, não vou fazer queixa. Tem que fazer queixa. A queixa feita na Polícia faz com que a estatística permita direcionar ações, né, Coronel? É assim que traça a estratégia de segurança, né? Com certeza. Vamos a mais uma participação popular aí. Eu quero ver o povo falando com o Coronel Soldado e o nosso secretário de Segurança. Vamos lá. Sobre a segurança, destacamento de polícia, né, está horrível. Antes tinha até um posto policial lá. Agora não tem mais, só tem um posto e fecharam. E agora não tem. Quando a gente precisa, alguma coisa acontece nas madrugadas, a gente chama, nem vem. É muito difícil de vir. Então está complicado lá agora sobre isso daí, sobre sacamento de polícia. E aí, Coronel, está ruim mesmo a coisa lá? A Polícia Militar, o comando da Polícia Militar em Pindamonhangaba tem realizado diversas reuniões nos bairros. Capitão Lucimeira. Capitão Lucimeira. Inclusive, já foi em todas as regiões e a proposta no sentido de realizar o programa de vizinhança solidária. Ou seja, contar com a participação de todos, de uma rua, de um bairro, de forma a fortalecer os vínculos comunitários, os vínculos que produzam efeitos no sentido de prevenir ocorrências. Prevenir os fatos. E essa estratégia que a polícia usa é justamente no sentido de buscar a participação de todos. Então, quando foi retirado o posto do Araretão, que a Polícia Militar retirou aquela base lá, ela tinha percebido que ali não era realmente feita ocorrência. Era um prédio em que o policial ficava ali dentro, circunscrito à área do imóvel, a área daquela casa. E ele também não saía dali. E quem atendia as ocorrências eram as patrulhas que estavam de serviço nas imediações. Então, quando foi retirado aquele posto, esses policiais que faziam os turnos de serviço, ou seja, em torno de quatro policiais em turnos de 12 horas, passaram a ser empregados na base móvel, na rua. Mais quatro homens na rua, fazendo a geral, ao invés de ficar exclusivamente sentado ali no calor do sol. E passou a produzir mais efeito. Com certeza. E é muito importante a participação das pessoas, como o nosso munícipe falou, no sentido de ter essa aproximação comunitária com a Polícia Militar, e também fazer denúncias através do telefone 190 ou 181. Você quer ver a importância da vizinhança solidária, das informações prestadas? Nesse caso, que se tornou aí relevante para efeito de divulgação e também para efeito de providência, que foi o caso desse sequestro que ocorreu de um casal, que estava talvez lá com algum problema com o tráfico de drogas, foi sequestrado lá para a Vila São Benedito, né, Moreira, e lá o pessoal tomou providência, avisou a polícia num instante. Chegou, pegou, soltou o casal e prendeu os malfeitores. Sim, a polícia, nesse caso, ela fez uma ação com base em denúncia que recebeu, e foi uma ação dirigida no sentido de justamente poder realizar a prisão dos infratores e libertar o casal que estava sendo mantido como refém no imóvel. Acabou ocorrendo um entreveiro entre a polícia e o grupo que estava nesse caso, nessa casa, nesse imóvel, em que resultou na morte de três indivíduos. Mas, independente disso, o telefone de emergência da Polícia Militar 190, ele deve ser usado naqueles casos de emergência dos fatos que estejam correndo naquele momento, ou um 811, que são os fatos que requerem uma ação mais detalhada, uma ação de inteligência, para que a polícia possa resolver, como, por exemplo, nesse caso desses últimos dias aí. Nós tivemos, agora, nesse período de início de janeiro, uma elevação, em alguns casos, no município de Pindamonhangaba. No início do ano, nós tivemos homicídios, né, são quatro homicídios que ocorreram no mês de janeiro, dois na região do Araritama e dois também na região de Moreira César. A polícia iniciou uma ação nesse período e, no mês de fevereiro, acabou não ocorrendo nenhum fato, nenhum homicídio no município de Pindamonhangaba. E o homicídio é uma coisa difícil também, de ter uma ação preventiva, né, porque o cara não avisa que vai matar, ele mata para mim. Ele espera o momento. É verdade. Ele espera o momento. Bom, coronel Sodário, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e pedir ao senhor aí, nesse minutinho final que a gente tem, uma mensagem aí com relação ao que o senhor imagina que vai acontecer em matéria de progresso na segurança pública de Pindamonhangaba, quer em relação à circulação irregular de caminhões por aqui, quer também em relação à segurança pública propriamente dita. Sim, com relação aos caminhões, nós temos com esse sistema a prevenção de acidentes, né, envolvendo os caminhões de carga pesada, transporte de carga, a melhoria na fluidez do tráfego, nas vias rápidas. Nós vamos ter também prevenção a danos, de danos na pavimentação asfáltica e nas calçadas. A circulação, ela vai melhorar. A mobilidade urbana, ela vai melhorar. Com relação à segurança pública de forma mais ampla, o esforço do município é no sentido de renovar, reativar essa atividade delegada, assinar esse convênio, já está assinado, na verdade, está lá no governo do Estado, e voltar a ter os 25, até 25 policiais militares diariamente atuando na cidade de Pindamonhangaba. Tem a Guarda Municipal que vai passar a trabalhar armada e nós temos também, neste ano, a renovação de contrato das câmeras e, com isso, nós objetivamos dobrar o número de câmeras na cidade com inteligência e análise de vídeo. Mas isso não retira nossa responsabilidade de cidadão. Cada um de nós é responsável por aumentar a nossa própria segurança. Denuncie, participe, atue junto com os seus vizinhos, verifique o que está havendo de estranho e ligue o 90 para pedir uma providência imediata da Polícia Militar, da Guarda Municipal ou de quem quer que seja o agente de segurança daquela área.